Sejam todos muito bem-vindos ao Quântico Desperte, o seu despertar começa aqui. E vamos de mensagens de Edna Schoen, começando por El Moriá. Caminhem, enquanto a luz do sol brilha nas alturas. Na Terra, começa o amanhecer. Uma imperturbável manifestação dos raios solares começa a se manifestar. Manancial de bem-aventuranças, onde o amor absoluto se faz presente, envolvendo a tudo e todos. Pois assim será mais fácil reconhecerem suas verdadeiras essências. Devem, pois, reconhecer-se como essências divinas para depararem com a plenitude do ser que somos em verdade. Para ajudar-lhes neste processo, ofereço-me o meu raio, o meu nome. Eu sou El Moriá Kahn e trago sempre minhas palavras como impulsos superiores, pois devem ascender um novo patamar de um mesmo edifício. Nos cosmos, as leis são claras e os despertos não devem voltar a dormir sobre a plantação. Os passos devem ser firmes em direção à meta a ser alcançada. Uma simples distração fará com que percam tempo olhando o nada, indo para lugar nenhum. E o tempo é muito precioso nestes dias, porque deverão caminhar enquanto a luz do sol brilha nas alturas. Quando uma informação é transmitida, pedimos atenção e que o desapego esteja sendo exercitado como lei, pois não poderão ascender com fardos pesados nas costas. Muitos estão fazendo a viagem, saindo da terra sem nenhuma ideia de liberdade e compreensão sobre a vida, sobre a morte, sobre as leis que não saíram do papel e, por essa razão, foram prisioneiros do esquema dos escuros. Falaram de Jesus e serviram a outros senhores, juntando tesouros materiais sem perceberem que isto ficará na terra, pois os tesouros dos céus são valores do Espírito imortal. Quantos ainda estão prisioneiros de si mesmos, porque não construíram degraus na mente para alcançarem um nível mais elevado? A cada degrau, a consciência se expande e toda a verdade começa a ser revelada. Nada está fora, porque a luz está dentro. A luz é a centelha divina, é o Criador de todas as coisas, é Deus Pai e Mãe, é vida imortal. Viveremos para sempre no lugar determinado pelas nossas mentes e vontades. Amados discípulos de Almoriá, tenham discernimento, tenham coragem para remover o lixo entulhado em suas mentes, que fazem peso morto. O barco deve deslizar nas águas tranquilas das emoções e o poder está em vocês para acalmarem essas águas turbulentas, onde os escuros dominam com sentimentos destrambelhados e o primeiro passo é a aceitação de seus corpos. É, enxerguem onde estão os inimigos da grande luz. O trabalho está todo por fazer. Recomecem a cada manhã e saiam da escuridão. Que os colocam para dormir. Queiram a verdade e ela será ofertada para cada um. Amados, não percam mais tempo andando como zumbis pelas ruas, como quem não sabem para onde vão nem de onde vieram. O que fazem na Terra nestes tempos de transição é para onde estão indo. Qual é a meta que desejam alcançar? O tempo já não é o mesmo. Por que choram? O que temem? Na verdade, o que estão perdendo são as escamas de seus olhos. São as grades das prisões. Estão se tornando livres. Olhem para a frente e descubram a nascente das águas puras. Abram os braços e acolham a cruz da redenção. Suas asas começam a se formar para o grande bailado. E ao perceberem que estão livres, voem. Voem alto. O infinito é o limite para os filhos pródigos. Até quando estaremos com vocês? Não podemos esperá-los por muito tempo. O limite desse tempo se aproxima. Venham, ouçam o nosso chamado. Vocês escolhem seus destinos. Saibam escolher. Sim, a luz se faz presente. A redenção da matéria se cumprirá. A liberdade já é uma realidade neste planeta. Almas prisioneiras se libertam. Façam o mesmo. Grato eu sou por conseguirem estar com este material em mãos. Aproveitem e ao sem voo. Grato aos que semeiam essas sementes de luz. Paz aos quadrantes deste planeta em ascensão. Venham. Agora trazemos uma mensagem linda da nossa amada mestra do raio, Rosa Rovena. Ativando suas mentes. Eu sou Rovena. Uma irmã que muito os ama e deseja a libertação de suas vidas. Disse um instrutor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Também vocês já estudaram que o amor encobre um milhão de pecados. Pois bem, o que esperam para colocar essa energia que salva vidas em ação? Essa é uma tarefa que todos deverão experimentar. O que esperam? O maior milagre será realizado através de suas amadas presenças. Amem a si mesmos. Saindo dessa prisão de milênios, pois vejo cansaço em seus rostos. Ouço suas lamentações e desespero em seus corações. O que podemos fazer por vocês? Nós indicamos o caminho ascendente. Os passos, vocês que precisam dar. Para caminharem com mais precisão, com fé, com gratidão. Abram seus corações, suas mentes e entendam a mensagem de Jesus. Deus, deixada nos evangelhos. Ele mostrou o quanto é possível amar ao próximo. Só o amor cura, restaura, redime e liberta. Não queiram mais suas almas prisioneiras. Vocês já chegaram até aqui no ponto de receberem nossas instruções. Não foi fácil, mas não foi impossível. Perseverem neste exercício diário do amor que atrai a luz divina e que não os deixará andar pelo vale escuro da vida. Sem amor que deixa tudo vazio, triste, doente e sem recomeço. Pois tudo será uma repetição de experiências, onde a queda sempre estará à frente, fazendo-os andarem em círculo. Ó lindas almas que têm luz própria, se desejam um mundo novo, sejam melhores. Se desejam paz, vistam-se de paz e semeiem esta semente de luz divina. Sem amor não lograrão êxito nesta jornada final. Este é o ponto. No amor nos tornamos um e juntos seremos mais fortes. Não tenham medo. As forças escuras perderão o poder. Se o amor se tornar uma energia presente tão verdadeira, que muitos milagres acontecerão bem diante de seus olhos. Grata eu sou. Gratos nós somos, pois vocês já possuem o selo de seus mestres ascensos. Gratidão a todos que se esforçam para entenderem nossas palavras. Gratidão aos que semeiam nossas sementes de amor. Por isso lhes envio uma porção dessa mágica energia e permaneçam nela. Até breve, amados. Bom trabalho para expandir consciências. Isso tem muito valor, pois é preciso muito amor e esquecimento de si mesmos. Vamos em frente. Já podemos ver o grande portal de luz que se abriu diante de nós. Coragem. Não estão sozinhos. Contem com o nosso amor por cada um de vocês. Gratidão. Vivam. Queiram viver. Pois somos eternos. Assim está escrito. Mestra Rovena. Meus amores. Que mensagem. Que energia que vem junto com ela. Energia do amor. Energia da verdade. Energia da coragem, principalmente. Não sei se foi... Essas energias que vocês sentiram daí. Mas foi a energia que eu senti aqui. E digo para vocês. Só depende de nós. Não adianta mais nenhum tipo de desculpa. Não adianta mais nenhuma muleta para se apoiar. Para não fazer a nossa grande passagem. A nossa expansão de consciência. Eu já falei isso algumas vezes. E vou repetir. O que difere hoje. Um ser humano do outro. Não é o que ele tem. Não é os milhões, os bilhões. De dinheiros na conta. Não é os milhões, bilhões de seguidores. Não é nada disso. O que difere um ser humano de outro hoje neste planeta. É o seu grau de consciência. Onde está o seu foco? O que realmente você tem feito a maior parte do seu dia? Vamos falar de dias? Vamos falar do agora? O que você estava fazendo antes de assistir esse vídeo? Vamos começar a vigiar mais e colocar mais foco naquilo que queremos. Vamos, pois não adianta, irmãos, reclamar o dia inteiro. Reclamar, reclamar e reclamar. Falar mal do outro. Falar mal do que o outro faz, do trabalho do outro. Criticar, julgar. E à noite fazer uma oração, um pedido a Deus. Esse pedido nos sai do nosso quarto quando fazemos isso. Para tanto, quando você começa a vigiar e colocar foco naquilo que você realmente quer na sua vida E começa a entender que o que está lá fora não está sob o seu controle O que está sob o seu controle é o que você vai fazer com o que está lá fora E quando você começa a se dar conta disso, automaticamente a sua consciência começa a expandir Você retoma o poder e o controle sobre a sua vida e começa a criar a sua realidade Muitas pessoas vêm aqui criticar Mas graças a Deus é a minoria A maioria de vocês estão conscientes de suas consciências e estão criando a sua própria realidade E cada vez mais eu vejo isso aqui nos comentários Por isso que eu falo Mais importante do que o vídeo é o comentário de cada um de vocês Continuem comentando, continuem relatando aí nos comentários O que vem ocorrendo na vida de cada um de vocês Porque eu tenho certeza que quem está aqui 99% das pessoas que estão aqui neste canal já estão neste processo de expansão Já estão conscientes de que suas realidades estão sendo construídas por si mesmos E isso é fantástico Porque à medida que você começa a ter o controle da sua vida A focar no que você quer Você já começa a se conectar com o seu eu sou Começa a se conectar com os mestres Com essas energias crísticas, fantásticas, angelicais, dévicas E tudo na tua vida começa a se transformar Se você não ouviu o vídeo de ontem Até o final Faça isso Vai lá e veja até o final Porque tem um depoimento lá E eu tenho certeza que pode ser o depoimento de várias pessoas que aqui estão E às vezes tem um pouco de preguiça de escrever aqui nos comentários Se você tem preguiça de escrever Me manda um áudio, não tem problema nenhum Eu coloco aqui nos vídeos Porque isso estimula as pessoas As pessoas precisam ver Que quando você expande a sua consciência Quando você se conecta com o seu eu sou Ou a sua vida realmente vira um milagre Aqui na Terra Então comente esses milagres que estão ocorrendo com você Porque eu tenho certeza que isso está ocorrendo E muitos dos nossos irmãos que estão perdidos vão ler isto e vão dizer Por que comigo também não? Nós somos o exemplo Para cada um aqui no planeta Terra Não é somente quem tem um canal no Youtube Somos todos nós juntos Todos nós juntos Crendo Nós vamos ver Uma vida de sonho se desenrolar diante de nós E vamos inspirar muitas pessoas Vamos mudar a realidade de muitas pessoas Apenas juntos Porque queremos isso E quando eu digo que relacionamento é a coisa mais importante que existe Que ninguém faz nada sozinho Não é só relacionamento amoroso É relacionamento esse que a gente tem aqui Que a gente pode não se conhecer pessoalmente Mas as nossas almas se conhecem E trocam energia E trocam experiências Ninguém vive sem isso E é muito melhor caminharmos juntos que sozinhos Eu amo muito vocês Paz, amor, luz e muita alegria E Namastê Música